Quando você passa por mim E começo a pensar Então se tu de mim gostasse E quando eu gosto de você Daria todo o meu amor Para contigo viver Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Quando você passa por mim Com seu jeito lindo de andar Na hora eu me esqueço de tudo E começo a pensar Então se tu de mim gostasse E quando eu gosto de você Daria todo o meu amor Para contigo viver Coisinha linda Coisinha louca Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Obrigado.